Ilustres membros do governo, do corpo diplomático, sou reitor da UNTL, sou reitor da Universidade de Coimbra. As minhas desculpas, não vou, não tenho nada preparado, por isso não tenho a lista protocolar para saudar. Eu diria em teto, quando às vezes eu falava no Parlamento Nacional, nós, eu dizia, não respeita. E assim resolve-se qualquer melindre. A todos os líderes que eu amo e respeito. Saúde. Não quero deixar de felicitar e agradecer, sensibilizado, essa iniciativa da Universidade de Coimbra. Não imaginava esse evento de magnitude, de 19 de dezembro até dia 16, com exposição de tantos detalhes, pormenores factos da vida, da história, da cultura timorense. Homenagem bem, bem merecida ao Max Tall. Não vou fazer mais referências aqui. Os filmes que ele apresentou são elucidativos não só da luta do Timor-Leste, mas da dedicação, coragem do Max Tall. E dizer também um pouco mais do papel de Portugal na libertação do Timor-Leste. Assim como o papel dos PALOPs e mais tarde o papel da CPLP. Porque, obviamente, a CPLP foi criada alguns anos depois da invasão e no início da nossa luta foi Portugal, os PALOPs e Brasil, que na ONU conseguiram, ajudaram-nos a manter a questão Timor-Leste na agenda. Ontem tomou posse em Nova Nova Iorque, o novo secretário-geral das Nações Unidas, que precisamente em 99 teve um papel importante no desfecho da questão Timor-Leste. Portanto, o engenheiro António Guterres. Mas como há dias, em resposta por correio e por e-mail ao jornalista português de Diário notícias, eu disse, papel de António Guterres, muito importante, em 99, em circunstâncias diferentes, obviamente, mas não vou, obviamente, esquecer o papel de outros governantes portugueses, desde 75, em cada um, em etapas diferentes da história de Portugal, etapas diferentes da luta Timor-Leste, nomeadamente Ramalhianes, Mário Soares, professor Cavaco Silva, primeiro, na altura, como primeiro-ministro, naquela época, e, finalmente, António Guterres, naquele período crucial. E estive com o presidente Clinton, ainda ele era presidente, nos dias difíceis de 99. Através de amigos do Senado, do Congresso americano, amigos que eu cultivei ao longo de muitas décadas em Washington, consegui um encontro com o Bill Clinton. E Bill Clinton dizia, conversa dois, quem mais me sensibilizou, quem mais me convenceu para assumir uma posição em relação à questão Timor-Leste, foi António Guterres. Ele disse, it was António Guterres. E, mais tarde, soube da conversa telefónica que António Guterres esteve com Bill Clinton, em 99, em Washington. Bill Clinton foi sempre muito simpatizante de Timor-Leste, desde que ele foi, assumiu funções em 93. O desfecho em 99, foi um desfecho também da luta entre o Departamento de Estado, Pentágono e Casa Branca. Departamento de Estado relativamente favorável, Casa Branca com Bill Clinton relativamente favorável, não totalmente, porque tinha lá outras forças na Casa Branca, mas havia o Pentágono, que estava renitente. E quando fiz vários encontros no Senado, pessoas que simpatizavam com o Timor-Leste, mas que diziam, havia muita relutância da parte da opinião pública americana de ver os Estados Unidos envolvidos num outro conflito, depois da Somália, segundo um dos senadores muito importantes, o Patrick Lehi, muito amigo da Casa do Timor-Leste. Mas a opinião pública também virou o Congresso americano, virou a postura americana. E Portugal, António Guterres, teve um papel crucial naquela época. Mas, para que tivessem chegado em 99, para que tivessem chegado ao papel que António Guterres teve, houve chefes de Estado, primeiros ministros em Portugal, em circunstâncias diferentes, que foram mantendo viva a questão Timor-Leste na agenda da Assembleia Geral da ONU. Surgiu depois a Cplp e houve uma maior coordenação, concertação da diplomacia dos sete países de língua portuguesa. Portanto, homenagem e agradecimento a todos cidadãos e governantes da Cplp. Quinze anos depois, onde estamos em Timor-Leste. Primeiro, a questão da língua. Fala-se muito de que o português não está a progredir, não está a ganhar terreno. Eu digo o contrário. Primeiro, a evolução de uma língua, a reintrodução do português em Timor-Leste, a evolução de uma língua não é coisa de cinco, dez anos, é de gerações. E vejamos em Timor-Leste, em 75, 74, o último ano da colonização portuguesa, quantos timorens falavam português? Menos de dez por cento. Se tanto. Hoje, estatística de dois mil e dez, eu fui buscar estatística alguns anos atrás, quando tive que responder, quis responder a um académico australiano, baseado em Singapura, que questionava a adopção do português pelos timorenses. Na altura, segundo a estatística oficial do nosso governo, 23 por cento de timorenses já falavam o português. Muito mais, portanto, do que na época colonial portuguesa, até 75. Diz-se que o português é difícil. Provavelmente é, mas não será mais difícil que o espanhol. Então, timorenses que foram estudar, fazer medicina em Cuba, aprendiam português em três a seis meses. Conversei com estudantes timorenses, ainda em Timor-Leste, antes de irem para Cuba, tendo aprendido espanhol durante três meses e falavam já fluentemente. portanto, e conheci timorenses na China. Ao fim de seis meses, já são admitidos a fazer cursos universitários na China, em chinês, em mandarim. Conheci timorenses na Coreia do Sul. Ao fim de algumas semanas, introdução à língua e à cultura coreana, ao fim dos poucos meses, já estavam a falar coreano. Portanto, é uma questão, talvez, de metodologia, de rever. E, obviamente, a televisão, devo dizer, infelizmente, nenhuma televisão, nenhum país da Cplp, incluindo a TV Globo, ajuda na divulgação do português, seja em Timor-Leste, seja em qualquer país da língua portuguesa na África. Como foi visto aqui no programa feito pelo Max Tau, a língua indonésia continua a ter muita influência em Timor-Leste, em parte pela proximidade, em parte pelo comércio, pela educação, mas muita influência pela televisão. A RTP teve um papel importantíssimo em Timor-Leste, naquela fase da luta, quando a RTP Internacional foi instituída. 40% dos telespectadores timorense viam a televisão portuguesa. Passada a independência, esta audiência praticamente desapareceu, porque os programas da RTP não refletem os interesses, preocupações, não atraem a audiência timorense. Não quero criticar a RTP, obviamente, que contribuiu tanto para a nossa luta no passado, mas a realidade é esta. O Sr. Bispo Dom Ximénez Belo já fez, eu subscrevo inteiramente a sua breve intervenção, breve, mas muito eloquente e, em síntese, fez muito bem o quadro de Timor-Leste. Tem havido progresso dos últimos 15 anos, viram as imagens de 1999 e o que é que foi construído até hoje. Em 2002, depois de 24 anos de presença indonesa, havia 19 médicos timorense. Hoje há cerca de 1.000 médicos. 700 formados em Cuba e 400 mais ou menos em Timor-Leste, alguns já concluíram, outros por concluíram. A mortalidade infantil baixou em mais de 50%. A esperança de vida em 1999 era de cerca de 50 anos, hoje está em 67 para homens, 68 para mulheres. Já mais do que em Mianmar, onde a esperança de vida em 64, muito mais do que na Austrália, tem uma relação entre o povo aborígeno e indígena australiano. Mas continuamos a construir o Estado timorense. O Estado não se constrói em poucos anos. Vemos o exemplo de tantos países na Ásia, na África, que, 50 anos depois, continuam a haver muitos Estados frágeis. Timor continua a ser um Estado frágil, porque é um Estado novo. Os nossos governantes, os meus colegas, Saná Guzmão, Maria Alcatir e tantos outros, têm o mérito, todo o crédito por esse. Mas nós não o teríamos feito sem o apoio solidário da comunidade internacional, em Portugal, em particular a Portugal e tantos outros países, incluindo a Austrália, Nova Zelândia, Japão, China, Coreia do Sul e os países da ASEAN. Timor poderá integrar a ASEAN já em 2017 ou 2018, consolidando assim a nossa ação diplomática na região de integração regional. Mas a Cplp continua extremamente importante, entre outros factos, para a preservação, consolidação da identidade especial, específica de Timor-Leste. É um instrumento também de segurança, de manutenção de Timor-Leste como Estado independente e soberano. Então, tendo dito isso, eu queria apenas contar um pouco do Prémio Nobel. No início de 1990, começamos a ver possível atribuição do Prémio Nobel como mais um instrumento extremamente importante para a divulgação da luta, para a legitimação da luta, para ganhar apoio internacional. E eu pessoalmente, eu ia regularmente à Noruega, ao Oslo, com muita prudência, conhecendo um pouco o Comitê Nobel, não gostam de pressões, não gostam de lobby. Eu ia muito cautelosamente só para falar de Dom Ximénez Belo, só para falar da Igreja de Timor-Leste, do seu papel. Conheci e fui introduzir a Noruega não por políticos, mas por um grande cantor pop-rock norueguês, que talvez os jovens ou menos jovens terão ouvido falar o grupo muito popular nos anos 80, chamado Aha. Vendiam tantos CDs como os Beatles. O Morten Harkett, cantor principal, continua muito ativo, ainda o vi há duas semanas na Noruega. Foi ele que conheci, não vou entrar em detalhes porque perderia muito tempo, conheci o Morten e ele me levou à Noruega. Foi ali que conheci o então Bispo Luterano de Oslo e membro do Comitê Nobel de Paz, Gunnar Stolfsitt, que deveria estar aqui já com mais de 80 anos de idade, mas ainda em absoluta forma, só que adoeceu e não pôde estar aqui hoje. Conheci o Gunnar Stolfsitt, fiquei surpreendido quando ele veio ao hotel onde eu ficava, o hotel mais modesto que possa haver em Oslo, e um hotel mesmo supermodesto, o mais modesto possível em Oslo, era caro. E eu, dadas as nossas finanças limitadas na altura, ficava sempre no hotel o mais barato possível. E surpreendeu-me que Gunnar Stolfsitt, membro do Comitê Nobel, acendeu a vir até o meu hotel para conversar comigo. E eu sempre muito cauteloso, nem sequer falei no Bispo Belo, para ele não desconfiar que eu fui ali só para falar no Bispo Belo. Então, se falei de Timor, falei de Timor em geral, e ele perguntou, e Bispo Belo? Ah, então comecei a falar. Em 94, falava-se já em Bispo Belo. Em 95, estava eu em Oslo, duas semanas antes do anúncio do Prêmio Nobel em outubro. Morten Hark, do cantor, muito otimista, os mídias noruegueses, em primeiras páginas, falavam do Bispo Belo como o preferido. No dia do anúncio, a NRK, a televisão estatal norueguesa, equivalente ao RTP, que tem sempre o scoop, a notícia em primeira mão, chama-me para a televisão. Sabendo que eu era o único timorense que lá estava, que eu supostamente estava ali a representar a Bispo Belo, na altura já sabiam quem eu era, o que eu estava ali a fazer, chamaram-me. Chego à televisão, estava ali mais de 100 jornalistas, e todos diziam, quando você saiu do estúdio, venha falar conosco. Isto em 95. Eu disse, mas como que os senhores sabem que é o Bispo Belo que vai ganhar? Se a NRK chamou, é porque o Bispo Belo vai ganhar. Vem o anúncio, afinal, não era o Bispo Belo, era o grupo Paguas Conference, um grupo de cientistas antinucleares. Eu saio, nenhum jornalista estava lá fora à espera. Eu comentei ao Morten Harkett, pelo menos podiam ter ficado a perguntar como é que eu sinto de não ter ganho. Voltei ao hotel sozinho, nunca me senti tão só na vida. Toda a gente desapareceu. Ora bem, no ano seguinte, em 96, um amigo telefona-me de Washington, grande apoiante amigo de Dom Ximénes Belo, Arnold. O Arnold diz, em pergunta, José, achas que é desta vez que o Bispo Belo vai ganhar? Depois da experiência do ano anterior, ele disse ao Arnold, Arnold, I don't care. Não quero saber mais o Nobel da Paz, deem a quem quiserem, não quero saber. Portanto, foi com surpresa total que uns dias depois, não só Dom Ximénes Belo, mas eu também fui contemplado. E esta história, portanto, para dizer, nunca me ocorreu, nunca me interessou, nunca me preocupou de ser homenageada pelo Comitê Nobel. Portanto, a nossa preocupação é minha e era realista, haver prêmio Nobel só poderia ir para alguém não envolvido na luta, em termos de luta armada. Portanto, a pessoa mais neutral, mais imparcial seria Dom Ximénes Belo. Portanto, essa é a história. E, desde dezembro de 96, fizemos justiça. Dom Ximénes Belo e eu convidámos praticamente todos os governantes portugueses que foram a Oslo. Desde o presidente Sampaio, António Guterres e Ramalha Anas veio, Mário Soares não foi porque nesse dia estava doente, com gripe. Mário Tomé também foi. Não sei se ainda se lembra do Mário Tomé, grande dirigente da UDP. Não sei se o partido ainda existe, mas existia na época. Portanto, toda a classe política portuguesa foi a Oslo. Dos países do Brasil veio Itamar Franco, então, já ex-presidente do Brasil, enviado por Henrique Cardoso. De Moçambique, Joaquim Chissano, presidente de Moçambique, ainda em funções na altura, grande amigo de longa data do Timor-Leste. E vieram de Angola, de Guiné-Bissau, o então presidente Nino Vieira. Portanto, convidámos todos os países da CPLP para estarem presentes connosco, porque a atribuição do Prémio Nobel da Paz era também um reconhecimento, do ponto de vista deles. Eu termino por aqui, por uma vez mais, agradecer ao Universidade de Coimbra e todas as universidades portuguesas, que têm contribuído imenso, primeiro, para a divulgação da luta. Sei que está aqui na sala o professor António Barbeiro de Magalhães, da Universidade do Porto. As grandes jornadas da Universidade do Porto, apoiadas pelo Ministério de Gostos Estrangeiros Portugueses, durante anos, levaram a luta de timor para todo o mundo. Portanto, o Universidade de Aveiro, Évora e tantos outros. Não vou citar nomes porque, portanto, cometeria algum gafe puro, não de propósito, mas porque a lista é longa. Portanto, a todos vós, portanto, a todos os portugueses, a todos os amigos da CPLP, o mais profundo agradecimento. E para dizer também, todo o vosso apoio, toda a vossa confiança, todos os sacrifícios consentidos por Portugal e por todos vós, não têm sido traídos pelos timorenses. Porque estamos a construir um país pacífico, um país solidário, democrático, um país que corresponde aos vossos sonhos, às vossas aspirações, e corresponde aos sonhos e aspirações dos timorenses. Com os seus efeitos, a nossa democracia é imprefeita, como é imprefeita a democracia americana, sobretudo nos últimos tempos, verificamos como é imprefeita. imprefeito, como é a democracia na Ásia, da Índia, etc. Portanto, mas é um país, a nossa Constituição proíbe a pena de morte, ao contrário, a maioria dos países da Ásia que têm pena de morte, nem sequer temos prisão perpétua, pena máxima de 25 anos, temos uma imprensa totalmente livre, dinâmica, agressiva e irreverente. Um dos senhores que falou muito hoje, talvez favorito do Maxtal, porque deu-lhe tanto tempo de antena, o José Belo, o José Belo, é um pouco como jornalista português, nunca encontra nada de bom em Portugal. E o José Belo nunca encontra nada de bom em Timor-Leste. A Igreja Católica continua a ser o grande baluarte da nossa identidade e tem tido um papel extremamente importante na estabilidade do país, na educação, etc. Mas temos também outras religiões, protestante e muçulmana, minorias, mas que têm também apoio do nosso Estado. E orgulho-me fazer parte de um país, de uma sociedade em que não há discriminação, com base étnica, base religiosa, base preferência sexual, etc. Não há debate em Timor-Leste sobre o género, isto é, que uma mulher pode ou não pode. É natural para o timorense que uma mulher esteja no Parlamento, que uma mulher esteja no governo. Eu creio que agora a maioria dos juízes no Supremo Timorense são mulheres. Temos uma percentagem grande de mulheres no nosso Parlamento. Então há discriminação em relação a pessoas com diferentes opções sexuais. Portanto, é o país que nos orgulha. Temos desafios em relação à corrupção. Quando estive na Guiné-Bissau como representante do Secretário-Geral, o então presidente de Transição, o Serifo Namajo, me dizia, presidente Ramos Horta, aqui neste meu país, todos querem ser ministros, porque em seis meses roubam o suficiente para construir um palácio. Eu disse ao Serifo Namajo, olha, em Timor-Leste nós também roubamos, mas, calmamente, durante cinco anos. Vocês são um pouco mais eficientes, mais rápidos aqui na Guiné-Bissau. Mas os nossos tribunais reagem e combatem a corrupção. Mas é quase um fenômeno natural, a tentação humana. Havendo dinheiro, a tentação é grande. O que é preciso são os mecanismos, a lei, as instituições para fazer a luta contra a corrupção. Termino por aqui, uma vez mais grande, alegria, privilégio vir a Coimbra. Infelizmente, só cheguei esta manhã, tenho que partir hoje à noite para Lisboa, apanhar um avião para Barcelona, para Singapura e de volta ao Timor-Leste. Qualquer dia, vos visitarei de novo. Obrigado, Deus vos abençoe, bem-haja a todos. Obrigado.